adotaram este sistema de se fazer de morro para assaltar o governo. E assaltaram o governo. Assaltaram o governo. Tomaram o poder ao mesmo tempo que todo mundo dizia que eles não existiam. Faz de conta que não existe. E toda a nossa elite, elite política, elite empresarial e elite da mídia, toda ela acobertando a ação do Foro São Paulo para fazer de conta que não existia. Para ele poder continuar crescendo em silêncio sem que ninguém o incomodasse. Quer dizer, foi de fato uma trama, uma trama criminosa, urdida, não é só pelos políticos, urdida por gente como o seu Otávio Frias de Oliveira, os Marinhos. Todo mundo não está por lá. Não vamos falar disso aí. É proibido falar. Então, vamos ter o princípio de que a Guerra Fria acabou, o comunismo não existe mais. E como o comunismo não existe mais, os comunistas podem continuar agindo livremente. Eles não nos incomodam mais. Isso foi, vamos dizer, a política geral adotada pela elite, mandante, pensante e falante no Brasil. Claro que foi um procedimento criminoso. O Cibercoforo São Paulo foi ocultado 100% durante 16 anos. Foi a fraude jornalística maior que já aconteceu neste país. E eu acho que essa gente vive para a cadeia por causa disso. Você não pode. Os jornais têm fé pública. Tchau. 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 Tchau.